Música 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 . Ora, boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Deixem aquele like maroto aí no vídeo. Aquilo não muitos likes e partilhem aí com o pessoal todo. Não se esqueçam de partilhar, isso aqui é importante. Partilhar a cabezinha toda. Tua gente, todo mundo, que é para o pessoal ver, que é para ver se a gente sobe. Chegamos aos 500 este ano. Não acredito, mas confio em vocês. Bem, vamos aqui para mais uma viagem no American Truck. Vamos aqui para mais uma oferta. Vamos aqui escolher uma de que maior peso. Uma escavadora 20 toneladas. Jesus. Uma escavadora, estamos chamados. Estamos chamados. O que eu amo? Se não for abaixo. Olha lá. Legal. Olha aqui. Legal. Olha. Olha aqui o nosso caminhão. Vamos ligar. Não se vê nada. Não se vê nada. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui o nosso caminhão. Não se vê nada, man. Olha aqui isto. Está aqui uma retroescrivadora atras Ninguém vê um fiasco aqui Vai ser uma viagem bonita de fazer Vai ser uma viagem muito bonita de fazer Estou a ver que sim Às escuras Não se esqueçam de dar like E visitar os vídeos do canal Tenho muitos vídeos que ninguém viu ainda Dei uma voltinha Não custa nada Ainda não configurei esta porcaria Não tenho tempo Configurei a porra do volante para isto Até que andar aqui a jogar as teclas Não deve vir ninguém Não vê ninguém esta hora Desde a noite Begrinho Os begrinhos são 20 toneladas 20 toneladas são 20 toneladas E vamos que vamos Isso Apoitei que vem a polícia Passa-te uma multa Estão só a rostar a pitar a mão Vamos aqui Não é nada Vamos ir na outra Agora Estou com os nossos mesmos ligados Eu sei Desculpa o lado Mas o que é que é Sou miupo Não vejo Olha 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 Só que faltava Só que faltava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Devagarinho 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 Isso Devagarinho Ia chover Fó Ia trovejar Meu Deus Como eu gosto de andar Na noite a trovejar Ui Adoro Ora vamos que vamos Há trem Não tremos Quieto Acabou de copar Não sei se vocês ouvem Vamos ver se está ótimo Ah está Estão 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 Ai meu Deus Agora é que eu conseguia ver no acidente Vai ser da hora Olha que lá Vejo vinte toneladas aqui em cima Mais um clarão Claro que aqui Houve-se pouco Ainda bem Ainda bem que se é pouco Estamos aqui na nossa viagem Espero que vocês curtam o vídeo Não se vê nada Mais um Duas Estraspadas Ah meu Deus Meu Deus Há um bocadinho Está a noventa e cinco a hora Com tanto de um lado aqui Ah 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 Ust Vagarinho 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 Tem que ser muito vagarinho este volante Vai lá vai Vai se casir Um bom volante é Um bom volante Já tem vinte anos o volante Não interessa mas é bom o volante mesmo Está bravo a coisa aqui 3 horas e vinte minutos para a gente chegar lá Não sei se vocês gostam dos meus vídeos se não Não digam aí qualquer coisa Mentem Se alguém vir o vídeo até este ponto Não é questão Está difícil de arranjar clientes aqui no YouTube Há tanta gente a fazer É difícil Percebe-se Percebe-se Está bravo Curtiram a camisa lá aqui Chegamos fincha Para quê Para quê Para quê Consegui bater ali Eu detesto conduzir de noite Vou dizer uma coisa Detesto mesmo Isto é um atrofio É que estou a olhar para que vocês estão aí Eu sei Desculpem lá Mas Isto está a gravar no YouTube Aqui neste ecrã Isto é assim É assim Esta coisa pequenina que vocês estão aqui a ver Ah Cozinhos por dentro É a minha câmera que está a filmar o voante Opa Mas Opa Isto está difícil agora Está difícil isto Controlar esta porcaria Porra Não é que eu sei Meu Calma contigo meu Ai Prega fundo Gata manada É bem que era ali Calibrado aqui no meio Mas isto não está fácil hoje Não está fácil Não está fácil Cento e seis Km de hora Cá lá Para acabar O que tanto refiro ao roi do boleto A Onyx Bagadinho Bagadinho Se vai ao longe Eu detesto fazer viagens de noite Nem vi que era de noite Senão não tinha feito Detesto Não gosto Não é que é um atrofi Não se vê nada meu É tudo escuro Vocês não vão ver nada Eu vou editar isto Vou para um bocadinho mais Claro Senão vocês não veem a NEP 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 Não se consegue ver nada Vamos Vamos Hum Anda lá meu Opa Opa Não vai ninguém Não vai ninguém Não vai ninguém Não vai ninguém Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pega fundo Então 59 minutos Vou entregar uma retroescavadora Uma retroescavadora Não é uma retroescavadora Uma escavadora só Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Este volante está com uma sensibilidade Tem que calibrar esta bocadinha Está com uma sensibilidade E está para mim Para diálogo Tanto tremo esta bocadinha E... Mas já pode acabar que já não tem chuva Pode jogar os... Já! Foi para a relva Está muito sensível ao luleto Será que esses tem mais cuidado que aqui É capaz de ver aqui alguns já... Mitras Olha isto! Escuro, escuro, escuro! Onyx Estou para lá, obrigado! Obrigadinho! Está mesmo de noite aqui em A Escuro, escuro São duas da manhã Duas e dez Estas são horas de andar com duas e dez de manhã É pá! Ai foi uma viagem tranquila Até agora Até agora Até agora Depois não sei... Até agora foi Estou para no meio assim mesmo a campeão Hehehe Hehehe A campeão Agora vamos que vamos Carregando like Não se esqueçam do like Pá! O mais importante que o like é só partilhar Ou melhor dizendo O mais importante que o like é só partilhar O mais importante que partilhar é o like Ou as duas vá! EU O LEC O LES O LEC O LES O LEC O LES Estava bom Até a bocado O que eu seria que ia fazer uma viagem descansada Há sempre qualquer coisa Para fotografiar aqui Tmmmm Ok Vamos vamos Haaaa Eu nunca faço uma viajante descansada, é uma coisa para demais Eu à noite detesto conduzir, eu não vi que era à noite, só não tinha conduzido Tive que me espatar Vamos lá ver onde é que está Ui Jesus Ah melhor aqui Se não nos temos aqui nem à manhã sequer Nem à manhã que a gente saia daqui Assim pode ser que talvez Vamos para alê, para alê, bora, bora, bora Tá bom, vamos ver Descarregou Já está Descarregou Ainda não está Não está Não está Não está nem logo vi Achei isto não faz Achei isto não faz Não está Não está Não está Ganhamos Ganhamos mil 2 mil mais uns 300 e 600 e tal Já não sei quanto é que paguei de multa Mas acho que foi isso Bem Espero que tenham gostado do vídeo Mais uma entrega do American Track De uma escavadora Não se esqueçam do like e partilhar Tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau